Olá, aqui é a Juliana Rezende e essa é a décima terceira questão da nossa revisão. É uma questão que gera muita dúvida, muitas pessoas me pediram para resolver essa questão, porque de fato era uma questão um pouco trabalhosa. Fala sobre lançamento de dados, só que ele não te conta quantas faces, como é que são as faces desse dado, e na verdade ele está querendo descobrir como é que funciona isso. Então, vamos tentar ver se a gente consegue. Lívia e Henrique construíram dois dados, com seis faces cada um. O primeiro tem quatro faces brancas e duas faces azuis. O segundo tem algumas faces azuis e o restante de faces brancas. Feito isso, decidiram disputar um desafio. Ficou acordado entre eles que, se ao lançarem os dois dados fossem obtidas duas faces diferentes, Lívia seria a vencedora. E caso fossem obtidas duas faces iguais, Henrique seria. O vencedor seria Henrique. Sabendo-se que a probabilidade de Henrique vencer o jogo é de 7 sobre 18, o número de faces azuis do segundo cubo é igual a... Então, vamos pensar. Dado 1 e dado 2. O primeiro dado tem quatro faces brancas e duas azuis. O segundo dado tem algumas faces azuis e o resto de faces brancas. O que seria o resto? Seria 6 menos x. Então, 6 menos x, faces brancas. A questão falou que a chance do Henrique ganhar é 7 sobre 18. E o Henrique ganha quando ele lança os dados e obtém duas faces iguais. Ou seja, ele ganha se sair azul e azul, ou se sair branca na primeira e branca na segunda. Como é que nós vamos fazer essa conta? Para sair azul e azul, pensa bem. Probabilidade é número de eventos favoráveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aqui a gente tem eventos sucessivos. Se você está com dificuldade nisso, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aí como sugestão. Mas vamos lá. Como é que a gente faz aqui para pensar que vai sair duas faces azuis? Para sair azul no primeiro dado, a gente vai ter duas chances em 6. Para sair azul no segundo dado, a gente vai ter x chances em 6. Isso aqui vai ficar 2x sobre 36. Dá para dar uma melhorada, né? Vai ficar x sobre 18. Guarda esse resultado aí. Agora a gente vai pensar que as duas faces são brancas. Para sair branca na primeira face, são quatro chances em 6. Vezes, porque é i. Para sair branco na segunda, é 6 menos x em 6. Aqui dá para dar uma simplificada, ó. Aqui por 2 dá 2, aqui por 2 dá 3. Até daria para simplificar mais, mas eu acho que vou deixar assim, ó. Vai ficar 2 que multiplica 6 menos x sobre 18. Tente entender. O rapaz ganha se saírem duas azuis, duas faces azuis, ou se saírem duas faces brancas. O que nós vamos fazer, então? A gente vai pensar, se ele ganha assim ou assim, a gente tem que somar os resultados. Então seria x sobre 18, mais 2 que multiplica 6 menos x sobre 18. E isso tem que dar a probabilidade dele ganhar. Qual que é a probabilidade dele ganhar? É 7 sobre 18. Repara que todo mundo tem o mesmo denominador. A gente pode jogar esse denominador fora. Ah, mas eu posso fazer isso? Sim, porque todo mundo tem o mesmo denominador. Agora, resolver, vai ficar x mais esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar 12 menos 2x vai ser igual a 7. Vou passar quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Vai ficar 12 menos 7 vai ser igual a 2x menos x. Passei aqui para cá e esse para lá. Então vai ficar 5 vai ser igual a x. Isso significa que o segundo dado tem x faces azuis. Que é o que ele pergunta, né? Quantas faces azuis tem o dado? Que letra você marca? Letra E. Espero que você tenha entendido e até a próxima.